O bichão anda rápido, viu? Ela é limonjosa a nossa cidade agora, né? Olha aí, pessoal. Isso aqui é novidade aqui, nossa rua aqui, ó. Que de tudo tem. De tudo aparece aqui, viu? Mas isso daqui é a primeira vez que eu tô vendo aqui. Que é tartaruga. Olha só, pessoal. Ela é bem mansinha, ó. O bichão está tão ressecado. Ele não rende a água, viu? Ele está todo relado, ó. Vai, deixa aí a estimação. Não, deixa ele lá aí. É, o da tela... Tem alho, tem comida... É, da tela ele não sai, não. Deixa de estimação. Mas eu acho que ele sai. Por onde ele saiu, ele volta. Por onde ele entrou. É, por onde ele entrou, ele volta. Daniel! O que foi? Onde o bicho é que não faz medo, por velocidade. E ele não é que nem aquele dago, não. Está nem aí, ó. Se fosse o outro, já tinha se escondido aí. Parece com a dela, só que a dela é miniatura. É pequenininho. Ela joga ele, ele dá banho. Eu já vi dele, mas eu peço mais, ó. Ele fugiu de algum muro da minha. Eu estou bem, de quem foi? Será que foi do muro da Nica? Se fosse lá, ela tinha comida. Você faz um quilômetro da minha. Essa velocidade aqui. Poxa! Aqui é para carregar ela, que ela não vê a família dele. E essa daqui, eu acho que não é novinha, não, viu? Nada, isso aí é adulto, já. Opa, tudo bom, Abel? Aqui é para nós. Ela não é pouca para cima, mas ela caiu um buraco e fica pegado. Agora aí, é bom deixar ela aí? Seguir aí dentro? Quem me deu? É falta de comida para ela. Mata ou não? Aí, diga assim, cara. De inseto que ela imaginar. Mata, que ela compre. É o beba. Aí, eu come no mato também.